A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu nesta quarta para analisar 59 projetos apresentados pelos parlamentares. Um deles é o que cria regras para proteger o meio ambiente marinho e costeiro do Estado. A proposta de iniciativa do deputado Jorge Felipe Neto provocou um grande debate entre os integrantes da CCJ. O texto recebeu parecer pela constitucionalidade. É uma proposta complexa, mas absolutamente necessária à luz do que a gente vê acontecer hoje na Baía de Guanabara. Eu convido a qualquer espectador aqui nosso, a qualquer funcionário, deputado, assembleia que vá na ponte Rio Niterói a qualquer horário do dia e diga assim A Baía de Guanabara está sem uma mancha de óleo. Você não vai encontrar. Grande parte desse problema ambiental advém das embarcações de grande porte que fazem mercância, cabotagem, atividade portuária, de estaleiro, enfim, da própria Petrobras, o setor de óleo e gás, no Estado do Rio de Janeiro. O que a gente está propondo com esse programa? Ele, para fundear, para atracar no porto, para jogar âncora na Baía de Guanabara, tem que ter uma salvaguarda ambiental. Colocar ali o cerco de proteção para não vazamento desse óleo, que é algo absolutamente razoável, irrisível, perto do que eles operam de carga. É uma operação absolutamente simples, mas que os poluidores unidos do Estado do Rio de Janeiro estão francamente contrários. A gente tem lado, é o lado da saúde, do meio ambiente, da população de bem do Rio de Janeiro, que quer que se resolva esse problema imediatamente, que não aguenta mais tanta promessa de despoluir a Baía de Guanabara e que corriqueiramente vê esses problemas que continuam a acontecer. Um outro PL que recebeu parecer favorável foi o do deputado Carlos Mink, que propõe a criação do Cadastro Estadual de Florestas Públicas no Estado do Rio de Janeiro, para integrar o Cadastro Nacional de Florestas Públicas. Quando eu fui ministro, nós criamos a obrigação de cadastrarmos essas áreas num cadastro federal. Criamos um instituto de florestas e isso ajudou a combater o desmatamento. No nosso tempo, a gente conseguiu reduzir a metade do desmatamento da Amazônia com outras ações também. E agora a gente está trazendo para o Rio de Janeiro, porque há várias áreas aqui estaduais que não estão cadastradas, embora sejam públicas. Tem aqui aquela ideia de que o que é público não é de ninguém, aí cada um vai lá com a sua machadinha. E agora não. Essa lei sendo aprovada, a gente já conversou com o pessoal da Secretaria do Ambiente do INEA, essas áreas vão ser cadastradas, integradas também ao cadastro federal, mas aqui no Rio se vai dar uma destinação a elas, para elas serem preservadas e não serem nem griladas, nem desmatadas. Também foi aprovado, parecer ao texto substitutivo, a proposta do deputado Flávio Serafini, que torna obrigatória a instalação de bicicletários em estabelecimentos públicos. Entre as mudanças incorporadas à matéria, está que determina que seja especificada uma fonte de custeio para viabilizar a medida. A gente quer estimular o uso da bicicleta. A gente tem prédios enormes no nosso estado, públicos e privados, que fazem com que centenas, milhares de pessoas se desloquem até eles, que não tem o mínimo de infraestrutura para que as pessoas possam chegar de bicicleta, um transporte limpo, um transporte saudável. A gente conseguiu fechar um acordo em delimitar, primeiro, aos prédios públicos estaduais, para a gente ter um exemplo, mostrar como isso pode ser efetivo, como isso pode estimular o uso de bicicleta. Segundo, inserindo no projeto a fonte de custeio, para que não haja nenhum tipo de vício de inconstitucionalidade. O que a gente quer é que as cidades sejam mais limpas, mais seguras, e que as pessoas tenham uma rotina mais saudável andando de bicicleta. Legenda Adriana Zanotto